Música O FIDA ONU no Brasil está muito feliz com a parceria com a Caravana Siga Bem. É uma forma da gente levar os objetivos do desenvolvimento sustentável e os direitos humanos para toda a população. Porque afinal são objetivos que foram construídos com toda a sociedade. São 10 anos de caravana levando essa mensagem de cidadania para a estrada, para o caminhoneiro, para a comunidade estradeira. E na 10ª edição a parceria com a ONU Brasil vem consolidar essa mensagem que a gente leva ao Brasil afora. Esses anos todos que a Caravana Siga Bem vai por esse Brasil afora. As Nações Unidas no Brasil celebra a parceria com a Caravana Siga Bem. Levar os ODS para mais de 100 cidades do norte ao sul do Brasil significa engajar milhares de brasileiros e brasileiras, meninos e meninas na conscientização de seus direitos à educação, saúde, trabalho decente, vida digna e também de seu papel na construção de uma sociedade com igualdade de gênero, respeito ao meio ambiente e tolerância à diversidade. O público maravilhoso aqui de Brasília foi um prazer imenso, né? E nós que nunca fizemos teatro, eu creio que foi uma peça muito linda que a gente apresentou e estou muito grato.